Ora, ora, ora... Por que essas carinhas tão tristes? Hoje é meu aniversário! Vocês não repararam no belo bolo que eu fiz? Vamos! Tem que ficar feliz, né gente? É meu aniversário! E não de fazer cara feia como essa. Vocês são bons amigos pra mim. Ai, não sei o que seria de mim sem vocês. Bom, vamos cortar o bolo? Quem quer o primeiro pedaço? Chega! Vocês são amigos horríveis! E amigos horríveis só merecem o meu desprezo. Vocês vão ficar sozinhos. E pensem o que vocês fizeram.